Neste vídeo eu vou te mostrar como cadastrar um produto dentro da plataforma da Shopify de maneira corretamente, tá? Então vamos lá, direto aqui ao ponto, estou aqui já dentro da plataforma da Shopify e aqui a primeira opção que a gente vai clicar é aqui em produtos, tá? Aqui, no seu caso, não tem nenhum produto, vai estar vazio. Então o que a gente tem que fazer? E para você que precisa de um tema profissional de alto nível, olha só, eu te apresento aqui o tema mais profissional, de mais fácil uso e customização para a sua loja de dropship. Se você quer usar o tema que a gente usa para os nossos clientes na sua loja, eu vou deixar aqui o link abaixo, tá? Para você conhecer o tema, olha só como ele ficou aqui nesse tema, nessa loja aqui. Incrivelmente profissional, tem todos os recursos que você precisa. Chat nativo, olha só, compre junto aqui, ó. Maravilhoso aqui, ó. Isso aqui é exclusivo da nossa loja, olha só que legal aqui, ó. Compre junto, cara, é outro nível, tá? Olha essas formas de pagamento, tem botão do Pix aqui, ó. Tem também, compre por WhatsApp, é maravilhoso, tá? Para mais informações como essa, link na bio para ter todos os recursos prêmios do tema Evolution. Valeu, forte abraço, tamo junto. Clica aqui em adicionar produto, tá? Aqui já vai pedir várias informações para a gente, perfeito? Aqui você vai ter que colocar o título, descrição, as mídias, que são as imagens do seu produto, tá bom? Você consegue colocar imagens, vídeos ou até modelos 3D. Então, a Shopify, ela é muito completa nesse requisito, tá? Você consegue colocar várias coisas bem interessantes aqui. Você vai colocar o preço, o preço de comparação, ou seja, o preço que o cliente está ali, que é o preço normal do produto, e o preço com desconto que ele vai pagar. Então, você consegue colocar essas duas variáveis aqui, tá? Custo por item, você pode também colocar quanto você paga por esse produto, quanto você tem de aquisição por ele. Você consegue também colocar o lucro, a margem. Klebson, isso aqui vai aparecer para o meu cliente? Não, isso aqui é só para controle de estoque financeiro, tá bom? Aqui, ó, estoque será abastecido aonde? Aqui você consegue, caso você tenha loja física, colocar centro de distribuição, depósito da sua loja, tá bom? Aqui você consegue colocar a quantidade, continuar vendendo mesmo sem estoque, você consegue colocar essas informações aqui. Este produto aqui tem um SKU, então eu vou mostrar tudo aqui, o passo a passo de como é que fazer essa configuração. Feio? Perfeito? Eu vou fazer o cadastro aqui de um produto de um relógio, tá? Para que você, mas ele funciona para qualquer tipo de produto. Aqui você consegue colocar até produto digital, perfeito? Então, vamos lá, eu coloco aqui, ó, relógio, relógio masculino, de pulso e couro. O que eu estou colocando aqui? Eu coloco aqui, King, que é o relógio, que é um nome autoral, certo? Então, o que acontece? É muito importante que você entenda sobre palavras-chave, tá? Isso aqui vai te servir até para os buscatores do Google recomendar essa loja. Então, quanto mais bem escrito o título do seu produto, quanto mais você conseguir colocar palavras-chave, mais o Google vai distribuir o seu produto nas redes de pesquisa, tá? Como assim, Cleber? Olha só, vou colocar aqui, ó, relógios masculinos. Então, o Google, essa aqui, aqui está aparecendo os anúncios pagos, tá? Mas aqui aparece, ó, relógio masculino de luxo, aço inoxidável. Também é pago. Deixa eu colocar aqui um orgânico. Olha só, relógio masculino em oferta, né? Então, aqui já são publicações de maneira orgânica que o próprio Google recomenda. Olha só, relógio masculino com desconto e frais de grátis. Relógio masculino aqui é mercado livre. Relógio masculino. Então, você percebe que tem, olha só, relógio masculino. Então, a sua loja para aparecer aqui, ela precisa estar com boas tags, tá? E principalmente aqui para você fazer anúncios no Google Merchant, que é essa parte aqui, você também precisa estar com boas tags. Olha só, relógio tome. É, olha só aqui, relógio tome, relógio tome. Então, você percebe que tem muito bem construído a descrição do produto. Ó, masculino, couro, marrom e tudo mais, perfeito? Então, se atente na hora de colocar um bom título para o seu produto. Aqui você vai colocar uma descrição do seu produto, tá? Eu vou colocar aqui, ó, relógio masculino de pulso e couro. Eu vou pedir para o ChatGPT, para quem não conhece o ChatGPT, é uma inteligência artificial. Tudo que você pedir, ela faz para você, tá? É, pode criar uma descrição para a minha loja virtual deste produto. Vou colocar aqui. E aqui ele vai criar uma descrição para o meu produto. Olha só que legal. Deixa eu terminar de criar aqui. Vou pedir aqui, olha só, loja masculino. Deixa eu pedir aqui novamente, eu acho que ele não entendeu. Coloca aqui, ó. Preciso de uma descrição deste produto. Deixa eu ver se ele consegue agora. Apresentamos no ar. Agora sim, ele entendeu, tá? Então, ele vai criar uma descrição aqui, olha só, relativo ao meu produto. Clebson, mas ele não criou, não ficou assim com todos os detalhes do meu produto. Você pode colocar os termos técnicos lá embaixo, ou colocar aqui para ele, para ele acrescentar dentro da plataforma, tá? Dentro do próprio texto. Isso aqui você pode ir no brincando e você vai entender como é que funciona. Observe que ele já criou aqui toda a descrição, ele está colocando mais coisas. Vou copiar tudo aqui, olha só, e vou colar aqui, tá? Aqui dentro, você também tem a opção de colocar imagens. Olha só, vou colocar aqui uma imagem. Deixa eu procurar aqui uma imagem do produto. Deixa eu fazer upload aqui. Aqui eu consigo colocar imagens dentro do produto. Olha só, vou subir aqui um relógio. E aqui eu vou selecionar e vou inserir. Pronto, aqui já consegui colocar. Olha só que legal. Vou colocar o centro. Feito aqui, você consegue colocar vídeo. Consegue também colocar aquelas imagens que ficam se mexendo, que é... Eu esqueci o nome agora, mas eu esqueci o nome. Esqueci o nome, fugiu minha cabeça. Mas consegue colocar vídeos, imagens, tá? E eu esqueci o nome daquelas imagens que ficam se mexendo. Esqueci o nome, fugiu minha cabeça. E aqui chegou a parte de colocar as mídias, as fotos do seu produto. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui a foto do meu produto. Vou colocar duas imagens aqui. Mas você pode colocar quantas imagens quiser. Vídeos, tá? Você tem a liberdade de colocar do jeito que você quiser. Bom, preço. Qual o preço do seu produto? Esse relógio aqui, ele custa, vamos dizer assim, R$ 397,97 reais. E o preço de comparação, esse preço aqui é o preço que o cliente vai pagar. Agora, o preço de comparação é o preço que o cliente ia pagar fora se não fosse desconto. Esse aqui você só vai colocar se esse produto tiver desconto. Se não tiver, você nem coloca, tá? Eu vou colocar aqui que ele era de R$ 497,00. Ou seja, R$ 100,00 de desconto. Cobrar tributo sobre esse produto? Não. O que acontece? Quando você marca essa opção aqui, você vai cobrar um tributo a mais de imposto para o seu cliente. Então, você coloca essa opção aqui, tá bom? Custo por item, esse aqui você não precisa marcar. Aqui é só se tivesse variações, tá? Eu vou colocar aqui a quantidade de produtos. Eu tenho 34 desse relógio, 34 unidades. Continuar vendendo mesmo sem estoque? Sim. Caso você não queira continuar, não marca, tá? Este produto tem SKU. Se você tiver SKU desse produto, você tem aqui duas funções. De você mesmo colocar o seu SKU ou você colocar um código de barra, tá? Aqui eu não vou colocar. Mas, Cleves, eu quero que... Como poderia ser esse SKU? Poderia ser assim. Você poderia simplesmente pegar aqui um R de relógio. Um exemplo aqui e colocar 0001. Pronto. Esse aqui já seria o SKU do produto, tá? Preço do frete. Aí você vai calcular aqui quanto é que vai sair o preço do frete, tá? Aqui, você pode adicionar variações. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui cores. Ele tem em preto e eu tenho ele em branco. Perfeito. Pronto. Aqui você vai colocar a disponibilidade dessas variações. Eu tenho 15 desse e 15 desse, tá? Lembra que a gente colocou 30? Então, eu dividi 15 e 15, perfeito? Código de barra, você coloca só se você quiser. E, perfeito. Agora, a gente vai para essa outra opção aqui, ó. Esse aqui é um submenu que é muito importante que você se atente a ele, tá? Eu vou salvar o que a gente já fez aqui. Salvar. Perfeito. É que a gente já consegue ver as alterações que a gente acabou de ver. Olha só que legal. Então, observe aqui que a gente acabou de ver o produto já. Tem duas cores, ó. Cor preto e cor branca. Observe que ficou aqui sem imagens, né? Então, o que que acontece? Como corrigir isso? É bem simples, olha só. Aqui você tem que colocar imagens nas variações. Eu vou colocar aqui, ó. O preto é esse aqui. O branco, eu vou colocar outro. Que seria esse aqui. Vou colocar outro aqui. Pronto. Adicionar aqui a imagem. Pronto. Vou salvar. Então, coloquei duas imagens em cada variação. Vou atualizar aqui. Olha só. Já apareceu aqui as imagens. O preto e o branco. Olha só que legal. Ah, Klebson. O branco é mais caro do que o preto. Você vem aqui, ó. E coloca aqui, ó. Ele, por exemplo, aqui é de 4 e 5, 7. Um exemplo, tá? Você pode brincar. Vou clicar aqui agora em salvar. Vou atualizar aqui. O preto é mais barato. O branco é mais caro. Já muda o preço aqui automaticamente. Tanto aqui da forma de pagamento aqui de parcelado, quanto do PIC. Olha só que legal. Já fica da forma automática. Bom? Perfeito. Essa questão aqui de mudar os preços vai depender do tema que você está usando dentro da plataforma. E mais na frente eu vou mostrar para vocês como instalar tema, como configurar, como deixar tudo perfeito, tá? Perfeito. Aqui a gente chegou nessa parte aqui. Agora eu vou mostrar e explicar a outra parte aqui do lado, que é a questão de status. Aqui você consegue deixar em rascunho. O que isso significa? Isso significa que o produto não está mais ativo para o cliente ver. Olha só. Eu vou atualizar aqui, ó. Então o produto não vai aparecer mais para o cliente, entendeu? Ele não vai conseguir mais visualizar. Digamos que o seu produto saiu do estoque, ele não está mais vendendo, acabou a promoção. Então você consegue colocar aqui. Para ativar, basta ativar aqui, ó. E salvar de novo. E pronto. Vai ficar perfeito. Vai voltar novamente o produto. Simples assim, tá? Canais de vendas. Aqui é onde você consegue colocar vários canais de vendas. Como, por exemplo, que tipo de canais de vendas são esses? Por exemplo, você vai vender só aqui, ó, na sua loja virtual. Você deixa do jeito que está. Você vai vender em lojas físicas. Aí você vai adicionar esse canal de loja física. Você vai vender na sua loja do Instagram. Você coloca o Instagram do YouTube. Então tem vários outros canais, tá? Que você pode... Clebson, onde eu configuro esses canais? É bem aqui, ó. Loja virtual. Deixa eu mostrar para vocês. Canais de vendas. Olha só. Aqui você pode... Ponto de venda, que é a loja física. É Google e YouTube, Facebook e Instagram. Tem outros canais que você pode adicionar, mas esses aqui são os principais. Então você pode adicionar outros canais de vendas, tá? Deixa eu voltar aqui na edição do produto, que eu estava... Será que não vai voltar? Aí eu tenho que clicar aqui em produto. Colocar aqui o relógio para eu me localizar o meu produto que eu estava editando. Será que não vai aparecer? Relógio, colinho, está bem aqui. É isso aqui, duas variantes. Então, perfeito. Expliquei aqui agora a questão... Essa questão aqui, gerenciar. Gerenciar mercados. Como assim? Aqui você vai definir, vai explicar para a Shopify. Eu vou vender só no Brasil? Aí você desmarca aqui. Eu vou vender tanto no Brasil, quanto no mercado internacional, como Estados Unidos. Você tem mais de 234 países disponíveis para vender também, se você for trabalhar com dropshipping, lá fora. Por que isso aqui é bom em marcar? É importante em marcar. Porque quando você estiver anunciando para os Estados Unidos, para outros países, a moeda Shopify vai converter automaticamente para a moeda local. Entendeu? Então é muito importante que você marque aqui. Vai vender só para o Brasil? Desmarca aqui, tá? Deixa só o Brasil aqui com uma opção, perfeito? Insights. Agora que tem a questão de organização de produto. Isso aqui vai servir para você organizar dentro da sua plataforma o seu produto. Categoria do produto. Aqui você vai, primeiro, criar categorias. Eu vou mostrar para vocês como criar no próximo vídeo. E vai aparecer as categorias aqui. Como eu já criei, por exemplo, aqui o vestuário e acessório. Então eu vou conseguir colocar aqui, perfeito? Tipo de produto. Aqui, esse tipo de produto você pode colocar para quando você for anunciar no Google Merchant. Isso aqui você vai conseguir colocar o tipo de produto aqui até para você se organizar lá nas suas campanhas que você vai fazer no Google Merchant. Para quem faz o Google Merchant vai entender. Para quem não faz, nem precisa colocar, tá? Então eu vou colocar aqui R01, que é de relógio, tá? Aqui o fabricante você coloca se você é o fabricante ou o nome do fabricante. Eu vou colocar aqui como se eu fosse o fabricante. Coleções, aqui você vai colocar as coleções que você já criou, tá? Olha só, coleções. Esse aqui é a categoria de produto, é o que a própria Shopify cria. E essas coleções aqui é o que eu crio, perfeito? Eu acabei explicando errado lá em cima para vocês. Estou corrigindo aqui, peço perdão. Então aqui eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual coleção que eu já criei. Lembrando que eu vou... Tecnologia. Não, acho que não. Queria aqui, deixa eu ver. Acessórios. Acessórios para... Colocar aqui acessórios, perfeito? Tags. Tags eu vou colocar aqui relógios, tá? Relógios. Isso aqui é para... Lembrando do Google, da pesquisa do Google, tá? Então, relógios. Isso aqui são tags para que você possa ser encontrado. Relógios. Eu vou colocar aqui agora... Deixa eu ver. Colocar aqui relógios de couro. Adição. Deixa eu ver aqui. Relógio. Relógio masculino. Então tudo que estiver relacionado a relógios, você coloca essa questão aqui. Tudo que estiver relacionado a relógios, tá bom? Olha só, para você que precisa de uma loja profissional como essa daqui, de alto nível, de alto padrão. Olha só o nível aqui, já com banners cadastrados, logotipo, identidade visual, brand, com tudo pronto para você ter altas vendas, fruta para vender. Simplesmente vou deixar o link para você entrar em contato com a gente. Somos os melhores construtores. Estamos entre os melhores, na verdade, de construção de lojas dropship aqui no Brasil e lá para fora, tá? E você vai receber tudo pronto. Basta clicar aqui no link abaixo para conferir até as lojas que a gente já fez. Olha só o nível aqui. Qual é a página de produto. Então, para mais informações como essa daqui, clique no link da Bill. Valeu, forte abraço. Tamo junto. Então, perfeito. Aqui, a gente finalizou. Aqui, o produto tem uma padrão. Você deixa como está. Perfeito. Não muda essa parte aqui. Clebson, eu quero agora editar a forma como a descrição do meu produto está. Então, você vem aqui. Por exemplo, como assim, Clebson? Olha só. Você está vendo essa descrição aqui? Você pode ver que tem uma extensão aqui. Você pode customizar. Chamar as amigáveis. Então, você vem editar aqui. E você pode alterar para o que você quiser. Por exemplo, eu quero deixar relógio só masculino king. Deixa só dessa forma aqui. E eu clico em salvar. E observa que aqui já vai mudar automaticamente. É para mudar. Não mudou porque eu acho que não mudou, será? Geralmente demora alguns segundos para mudar. Mas já mudou aqui. Ah, é porque eu estou na variante. Olha só que legal. É muito interessante isso aqui. Estou com a variante selecionada. Se eu clicar aqui, botar relógio aqui. Se eu clico aqui, olha só. Está normal aqui a descrição. Quando eu clico aqui em variante, já muda. Interessante isso. Perfeito. E é dessa forma que funciona o cadastro manualmente dos seus produtos na Shopify, tá? Você consegue colocar manualmente. Clebson, como é que eu faço aqui mais ações para sincronizar com o Deezys? Olha só que legal, né? Então, você pode cadastrar manualmente aqui e sincronizar com o Deezys ou com outra plataforma que faz o processamento de pedidos caso você faça dropship. Isso aqui é só para quem faz dropship agora, tá bom? Por isso que eu deixei lá para o final. Então, você pode simplesmente aqui, olha, mais ações e editar. Olha só que legal. Eu consigo aqui editar e ele vai te levar lá para o Deezys e você vai fazer, vai fazer o, vai fazer aqui o cadastro, vai fazer, cadastro não, a sincronização com o seu Deezys, tá bom? E assim você vai fazer a sincronização, vai colocar o fornecedor e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês agora, no próximo vídeo, como fazer o cadastro de produtos pela Deezys, que é bem mais fácil, bem mais simples e vai te ajudar demais na questão de cadastro de produtos, tá bom? Espero que você tenha entendido. Deixa o seu like aqui, que é muito importante. Se inscreve, porque aqui eu vou trazer sempre conteúdo sobre Shopify, sobre dropship, para te ajudar nesse negócio e você estar sempre antenado e fazer as configurações corretamente. Valeu, um forte abraço, fica o Deus e até mais.